O missionário R.R. Soares estará no Clube Guaxupé nesta segunda, 17 de setembro, às 9 da manhã. Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. JS Projetos e Edificações, projetos arquitetônicos, estruturais, combate a incêndio, 35988385011. Na noite desta quinta-feira, 13 de setembro, aconteceu um acidente na rodovia que liga as cidades de Guaxupé a São Pedro da União. Segundo o relato do motorista, para testemunhas, ele teria cochilado no volante do caminhão Volkswagen 8.160 Prime, quando percebeu que tinha atingido a traseira de um caminhão que seguia à sua frente. No mesmo sentido, com o impacto, Douglas ficou preso às ferragens, sendo necessário a ajuda do corpo de bombeiros para realizar a retirada da vítima do local. Os bombeiros conseguiram abrir a porta do veículo e fizeram a imobilização do condutor ainda dentro do caminhão, sendo ele encaminhado para o pronto-socorro da cidade de Guaxupé. Populares que passavam pelo local ajudaram na sinalização da via até a chegada da Polícia Militar Rodoviária, que controlou o trânsito para a retirada da vítima e também a retirada do caminhão. O outro veículo envolvido no acidente, que foi atingido na traseira, não parou e seguiu viagem, deixando para trás o para-choques e também o pneu de estepe. O corpo de bombeiros foi buscar pó de serra para retirar o óleo que estava na rodovia, evitando assim novos acidentes. De 10 de setembro a 10 de novembro estarão abertas as inscrições para as 279 casas do Residencial Vale Verde. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira das 13h às 19h e aos sábados das 8h ao meio-dia na sede do CRAS. Localizada na Avenida Valmor Álvaro Toledo Russo, próximo à quadra de esportes do Parque 1. Mas preste muita atenção! Só poderão se inscrever as famílias que estão cadastradas no CAD único do Governo Federal, com renda máxima de R$ 1.800 e que resida em Guaxupé há pelo menos 5 anos. A listagem com toda a documentação exigida para inscrição está disponível no site da Prefeitura ou nas repartições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Prefeitura de Guaxupé. Trabalhando por você! Na Crescer eu encontro os meus produtos favoritos que já compro em qualquer supermercado, agora com alguns cliques. A Crescer é Assim uniu a modernidade do supermercado online com a lucratividade do marketing de relacionamento. Agora ficou fácil para você mudar de vida. Além de tudo isso, tenho liberdade para trabalhar de qualquer lugar na hora que desejar. Sem patrão, sem cobrança, do meu jeito. Legal, né? Quer saber mais? Entre em contato comigo!